A gente carrega a mesma carga genética de milhões de anos atrás. Então, há milhões de anos, éramos nômades. A gente não sabia a hora que ia comer, a gente não sabia aonde ia dormir, a gente não sabia o quanto ia ter disponível de comida. Então, o nosso cérebro ficou muito bom em fazer uma única coisa, economizar energia. Então, a gente carrega essa mesma carga genética. Essa preguiça, assim. Não é uma preguiça, é uma necessidade de diminuição de gasto energético. Então, tudo que for para gastar mais energia, o cérebro vai tentar te boicotar. Ele vai dizer, não. Tipo, saindo daqui, pô, não treinei ainda hoje, vou dar um treino. Você vai dizer, tu é doido, irmão. Eu vou fazer isso hoje. E vai fazer. E vai fazer. E você não vai fazer porque quer ficar mais forte, você não vai fazer porque quer ficar mais magro, ou por causa daquilo. É porque você disse que ia fazer. Você disse pra você que ia fazer. Então, faça, velho. Você não controla isso? Então, controla isso. Mas é foda, né? Muito difícil. Só que quando você fala que é difícil, fica mais fácil? Não. Fica mais difícil. E tu gasta, inclusive, energia dizendo que é isso. E fica mais difícil. Exatamente. É tipo isso que tu falou da palavra, né? Total. Só que qual é a grande sacada? O teu cérebro não quer que tu gaste energia. Então, quando tu vai treinar, ele fala, mano, você é doido. Aí tu força. Aí tu vai treinar. E aí tu se regula, tu regula o sono. Tu deixa de ir pro vazio na sexta de noite pra dormir melhor, pra treinar no sábado de manhã. Não tem que ser toda sexta de noite, mas na maioria das vezes. E tu bebe a quantidade de água que tem que beber. E tu tem uma alimentação planejada. E uma alimentação planejada não é aquela que você não pode comer chocolate. É aquela que você pode comer chocolate todo dia, no momento certo, na quantidade certa, pela ração certa. Essa é a diferença do game. O chocolate não te engorda. Tu comer ele como uma fuga é o que vai te ferrar. Porque isso sempre vai se colocar numa posição de fuga. Porque é mais fácil pro cérebro fugir de um problema do que enfrentar. Então ele sempre vai dizer, não pensa nisso não, come chocolate. A gente tem quatro grandes fugas hoje na sociedade. Álcool, sexo, comida e telefone celular. Tudo é fuga. Se você usa da forma errada, é fuga. Eu diria que é pior ainda... Ah, levei um chifre e vou tomar uma. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Quer tomar uma porque quer tomar uma? Beba. Mas não porque levou um chifre. Tá se sentindo mal? Liga pra tua melhor amiga que conversa com ele. Tu tá precisando de suporte emocional, não de cerveja. Saca o game? Então quando você usa como merecimento... Meu irmão, treinei bem pra cacete. Comi bem pra cacete. Dormi bem. Tô ótimo. Cara, eu vou tomar um long neck hoje. Merecimento não é um problema.